Olá, como é seu vídeo? Aqui é Ben 10, mas o nome pode chamar de Janderson. Então, aqui eu vou fazer um vídeo, é bom. Então, deixa o gostei, se inscreva no canal, vai receber todos os vídeos novos, entendeu? E deixa de enrolação, e bora pro vídeo! Como estamos? Então, bora pro vídeo. Aquela foi em uma casa que eu fiz. Deixa eu passar aqui. Eu consegui fazer isso, a minha armadura fecha. Aqui tem as coisas que já já vou precisar. Tem diamante, ferro, eita, ouro, ferro, esmeralda. Aqui até achei ferro. E aqui eu vou fazer um negócio. Pronto. Vou fazer um... aqui. É rapidinho, vou quebrar aqui. Eu vou fazer um boneco de neve. Preciso de uma coisa a ele, eu vim no lugar errado. Vou fazer um boneco de neve. Vou fazer um boneco de neve, lá fora. Eu vou colocar aqui... Aqui... Pega minha cabeça... Bom, Antônio, se você quiser fazer um boneco de neve, eu vou fazer um boneco de neve, eu vou fazer um boneco de neve. Bom, Antônio, se você quiser fazer um boneco de neve, eu vou fazer um boneco de neve. Bom, Antônio, se você quiser fazer um boneco, pegue uma cabeça de abóbora de neve. Deixa eu entrar aqui... Deixa eu entrar aqui e vou cortar... Aqui... 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 Para ir E vou aqui foi um trabalhão para me pegar esses negócio aqui e pelo enquanto tem 64 ouro diamante ferro diamante ouro esmeralda e mais esmeralda eu tô rico olha só agora vou deixar para ver agora preciso de um negócio E aqui Uma catarita E aqui Pão, bolo, eita. Pera aí. Eu não tô com fome, hein? Cadê? Não deixa. Eu vou dormir. Aqui. Com a pesca... Ferro. Eu não vou fazer nada. Pode comer. Eu não vou fazer nada. Eu já passo no cheiro. Se quiser, vamos lá. Se quiser, parece que é uma minha licença, mas se ela não parece que é muito bem do mesmo, você tem que ficar atento, pode esperar puxar no outro vizinho, mas, por exemplo, não é nem... Veja lá, é só uma citação. Minimum do Anácio. Apostar no poder de novo em todas as classes mais altas e representar o mesmo do seu próprio coração, e o mesmo do Anácio está passando. E essa minéria de relabora a força na compra do cidadão povo, para que a cidade está assustada o problema da sua. Tenta ter um investimento, estaria se fosse mais minério do nosso, mas o aparento é gastar, é só isso que você fazer. Mas eu tenho que admitir que o canal da Legendas é um pouco do caráter. Investimento quase zero, vai dar retorno que ele ser. Eu vou aqui... Vou aqui... Vou aqui... Já voltamos... Já estou com a maçã dourada. Eita, maçã encantada. Pronto. 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 Tchau, tchau. O final do vídeo e até a próxima.